E aí galera, beleza? Estou eu aqui com mais um unboxing para vocês Acabou de chegar aqui É um teclado Bluetooth Para uso em celulares e tablets Comprei no Walmart E a descrição que eles colocam no site É que é para iPad Ou esse teclado aqui Mas não tem nada a ver isso aí Como ele é Bluetooth Ele funciona com qualquer equipamento Que tenha essa tecnologia Inclusive notebooks e computadores de mesa Bom, dificuldade sempre para abrir com uma mão só A nota fiscal está pregada na embalagem Bom, está aqui Como vocês podem ver aqui O próprio fabricante Coloca fora iPad Que é uma idiotice na minha opinião Porque Ele só diz que quem Um leigo aqui que lê isso aqui Acha que só funciona com o iPad mesmo Ao invés de colocar qualquer dispositivo Bluetooth Eles põem o exclusivo para iPad E só colocam a foto do aparelho da Apple Sendo que esse teclado Ele é muito bom E funciona com qualquer dispositivo Bluetooth Eu vou adicionar isso aí para vocês Bom Deixa eu romper o lacre aqui E vamos abrir a caixa Olha a marca dele Ele é da DogeTech Todo mundo Acho que conhece aí Que é um excelente fabricante Produtos de altíssima qualidade sempre Aqui dentro da caixa tem Algumas instruções aí Creio que para Abrir a bateria Aqui São Telefones de assistência técnicas Brasil ali 0800 E aqui Está o teclado Ele é um pouquinho pesado Não Sei ao certo aí Mas Creio que mais de um quilo Ele já está saindo até da Da própria capinha dele aí E aqui Está Logitech Logitech Botão Para ligar Indicador De bateria USB Creio que não são LEDs Ou São Sei lá Só a hora que ligar Que a gente vai A capa Ela é Uma espécie Ela é rígida Mas É tipo Uma Emborrachada Uma textura Um pouco Emborrachada Por dentro Aqui Como vocês podem ver Ela é Azul E tem aí Uma Uma espécie De veludo Para Proteger o dispositivo Aqui Está O Suporte Ele tem Uma Travinha Aqui É um pouquinho Complicado Encaixar Com uma Mão Só Mas A gente Dá um jeito Aqui E Está Aqui Se Vocês Acharam que ele está Muito em pé Você pode Puxar Aqui O Regulador Aqui E deixar O Dispositivo Mais Deitado Bom Teclado É bem Macio Nem tão Silencioso Mas Ainda assim Silencioso Eu Acho Que ele não Vem com pilha Não Ele vem com pilha Aqui Eles são Quatro Pilhas Palito AAA E o Adesivinho Que vem aqui É exatamente Para não dar Contato Aqui E não Gastar Pilha Bom São Quatro Pilhas Mas Pelo que eu andei vendo Em outros Reviews Pela internet Aqui A traseira dele Tem um Connect Os pezinhos Logo Logitech Simbolo Da Natel E Está dizendo No aviso Que é um Aparelho Secundário Ele precisa De um Outro Dispositivo Para funcionar Bom Eu tenho aqui Um Galaxy S8 E Vamos Usar Aqui Vamos Usar Ele Aqui Para Para Conectar Com o Teclado Vamos Ligar Ele Já localizou Ali Logitech Tablet Keyboard E E PD Bom Vamos Usar 7 8 1 7 5 1 Entra Como Vocês Podem Ver Aí Ó Conectado Ao Dispositivo De Entrada Já Estamos Lá Vamos Ver Aqui Ele Tem Essa Tecla Aqui Que É Equivalente Aqui O Botão Voltar Aqui Independente Do Aplicativo Que Você Tiver Aqui Se Você Digitar Ela Ele Vai Voltar Para Sua Área De Trabalho Vamos Testar Aqui Ó Vou Apertar E Voltou Depois Eu Mexo Com Isso Aí Calculadora 55 Os Símbolos Aí Como Vocês Podem Ver É Equivalente Ao Do Notebook Aí Sem A Parte Numérica Né Então Você Tem Que Fazer O Shift Repetir E A Tecla De Mais Aí Para Poder Usar Normal Isso Quem Está Acostumado Com Notebook Sabe Que Funciona Aqui Em vez de ser Enter É Return 110 Para Usar Os Atalhos Azul Aí Vocês Vão Ter Que Apertar A Função FN Igual Do Normal Dos Teclados Também Uma Uma Coisa Que O Pessoal Tem Reclamado É O O Fato Do Do Acento Do Tio Estar Ter Que Usar A Função FN Não Vejo Muita Complicação Nisso Até Porque A Maioria Do Dos Aplicativos Tem O Corretor Que Ele Já Ascentou Automaticamente É Pouquíssimas Vezes Que Você Vai Precisar Se Mas Quando Precisar Também Para Min Não Incomoda Tanto Que Eu Não Uso Tanto Esse Acento Também Quer dizer Depende O que Você Está Digitando Mas A Maioria Das Palavras Não Utilizam Muito O Acento Bom Vamos Abrir Aqui Um Navegador E Vamos Digitar Aqui Um Endereço Qualquer Google .com Facilita Muito A A Navegação Deixa Pegar Um Wi-Fi Aqui Mais Mais Forte Para Ficar Mais Rápido Vamos Voltar Aqui Que Estranho Isso Aqui Bom Isso Está Com As Frescuras Aqui Vamos Visitar Outra Página Vamos Visitar Outra Ver A Página De Promoções Da Hardmob Pelo Pelo Vista A Internet Hoje Está Complicada Bem Lenta Olha Aqui Eu Estou Navegando Aqui Com As Setas Para Subir A Página Tem Ótimas Promoções Nesse Site Da Hardmob Nessa Área De Promoções Aí E De Volta Área De Trabalho Vamos Ver Um E-mail Aí Para Eu Mesmo O Tab Aqui Eu Consigo Mudar Os Campos Aí Teste Olá Opa A Tecla De Estava Procurando A Tecla Para Voltar Aqui Mas A Dell Aqui Funciona Também Para Voltar Tem Alguma Coisa Desconfigurada Aqui Que O Shift Ele Está Dando Como Parra Aqui Vou Tentar Usar O Shift Do Lado Esquerdo E Aí Funcionou É O Layout Do Teclado Aqui Está Trocado O Acento O Acento Agudo Aqui Ele Está Dando Util Ali E Também Ele Não Está Acentuando As Palavras Mas Este É Um Teste Vou Configurar Melhor O Teclado Ainda Não Sei Como Faz Isso Vou Ter Que Dar Uma Pesquisada O Foco Está Saindo Mas Está Aqui Enviar E Está Recebendo Aqui Já Bom Galera É Isso Foi Um Box Um Breve Review Para Vocês Sobre O Teclado Eu Ainda Não Preciso Aprender A Configurar Melhor As Teclas De Acentuação Aí Como Vocês Puderam Ver Ela Está Um Pouquinho Alterada Aí Provavelmente Deve Ser O Layout A BNT 2 E O Do Teclado Aqui Ele É Padrão Formigricano Eu Vou Precisar Só Fazer Essas Autorações Aí Mas Creio Eu Que Nada Muito Complicável Gostei Bastante Do Teclado Apesar De Ele Ser Um Pouquinho Pesado Facilita Muito Aí Na Hora De Digitar Textos Aí O Teclado Virtual Um Pouquinho Chato Isso Aqui Quebra Um Galho Gigante De Quem Usa Muito Beleza Valeu Galera Se Vocês Gostaram Aí Clique No Curtir E Até O Próximo Falou